A sessão de hoje foi marcada pelo depoimento das testemunhas ligadas à investigação policial. E o repórter César Tralho está em frente ao Fórum de Santana, em São Paulo. Tralho, boa noite. Qual foi o último depoimento do dia, Tralho? Oi, Márcio. Boa noite. Boa noite, Fátima. Boa noite a todos que assistem ao programa nacional. Quem depois, agora há pouco, foi Luiz Eduardo de Carvalho. Era um perito criminal da Bahia e foi trazido aqui pela acusação. A acusação que diz que o sangue encontrado no apartamento era de Isabela e que, portanto, este perito veio para confirmar todas as informações do laudo oficial da perícia. Agora há pouco, o casal Alexandre Nardone e Ana Carolina Jatobá saíram aqui do Fórum de Santana. Você vê imagens do coboio que leva os dois réus para as penitenciárias aqui próximas. e eles devem retornar, portanto, amanhã, às nove da manhã, quando recomeçam os julgamentos.